Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo, nana nana nana, tchiqui tchiqui tchuuu, e aí? Como está quase sempre sob o efeito da droga, ele não tem forças para trabalhar. E o pouco que ganha, vira fumaça. Rapaziada, tá começando mais um Top 5 aqui, ao vivo, tá gravado essa bagaça. Sejam bem-vindos, você que está chegando aqui ao nosso Tela 2. Chegou a hora de mais um Top 5 E é um prazer ter vocês aqui Boa tarde, bom dia, boa noite Welcome aboard Seja bem-vindo Olá, tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo certo? Vamos continuar aqui, senhoras e senhores Aliás, já coloca a abertura desse programa Estamos aqui, começando o nosso Top 5 E hoje, mais uma vez A escala deu azar pro Fernando Porque ele está de volta, senhoras e senhores Nossa liga-fista hoje é o Fernando Aleluia Que menino bonito O assunto hoje é reality show Sim, reality show Algo que foi criado na Europa E depois foi para os Estados Unidos E virou uma febre Existem canais só de reality show São aqueles programas que você assiste E fica vendo a galera se ferrar E aí a gente vai fazer uma pesquisa Sim, esse programa tem produção E a gente vai fazer uma pesquisa Você sabe quantos reality shows Já foram produzidos Neste Brasil, de meu Deus do céu Neste país tropical Não sei 93 De A a Z De vinte e poucos anos Até vida de malandro Do Sérgio Malandro E a gente vai mostrar aqui A gente tentou separar Cinco programas Cinco reality shows Memoráveis Vamos começar com a posição número cinco Esse é sensacional Nos Estados Unidos O nome dele era COBS E aqui no Brasil Virou polícia Vinte e quatro horas Olha a cabeça, vagabundo Você tá fazendo aí, rapaz? Os caras pegam uma câmera Uma produtora Uma produtora Um produtor Entra no carro da polícia E aí A galera vai lá Mostrar O que os caras estão fazendo No dia a dia Polícia, 24 horas Vai E a posição cinco Fica pro polícia 24 horas Lá da TV Bandeirantes Que foi um reality show Que teve início em 2013 E mostrava a realidade Do dia a dia da polícia E as ações Acompanhadas sempre De uma câmera Seria uma cópia Ou um cover Do programa COBS Da True TV Lá dos Estados Unidos Eu tava tentando dar uma olhada Na ponte aí O rapaz me surpreendeu O carro que ia pular da ponte Mas não ia pular não É? É? Só olhando ali Só aí A altura da ponte Às vezes passa muito veículo Por aqui Às vezes quer me atropelar Ou atropelar alguma pessoa Digo, eu assim Como uma Presidente De novo Deveu alguma coisa? Só um pouquinho? Eu tenho sacolho? Essa sacolinha tá na mão da senhora aqui O que que é? Deixa aqui Mas o que que é isso aí? Tá levando pra quem? O que que a senhora tá levando? Não, deixa aqui Não, tudo bem Eu vou deixar Mas só quero saber o que que é É dinheiro Ah, é dinheiro? Eu quero Você quer o quê? Eu quero nem o senhor deu Não, eu tô querendo ajudar a senhora Pra levar pra casa Pra senhora não cair na rua aí Qual que é o nome da senhora? Hã? Qual que é o nome da senhora? Não vou falar A senhora não quer a carona? Quero Então, mas eu tenho que saber Quem que eu tô levando Eu não sei seu nome Não, aí não senhora Não pode Foi a mãe minha Não, não senhor Só fumo crack Só isso Só isso Não Nem sou viciado Nem uso Nem nada Só fumo crack Dá a mão pra mim Vamos lá Vamos lá Esse comigo Ai, eu vou queir mesmo Não, ele é bonzinho Vamos lá Isso Vai roubar lá É isso aí Ó Ó o braço É meu Deus Na posição número 4 Muita gente vai se perguntar Mas pô, podia ser No Limite Podia ser outro programa Mas por que esse? Hipertensão Se você acha que comer olho de cabra No Limite É um negocinho pesado É que vocês não assistiam Hipertensão Teve duas temporadas Três temporadas Uma lá em 2002 Eu acho que não vendeu muito Aí os caras pararam Aí voltou em 2011 Com a Glenda Kozlovski Mas quem apresentava Era o Zé Camargo Mano Era bizarro Quem lembra do hipertensão? Nem eu lembro Então por isso que ficou na posição número 4 Põe Na posição 4 O programa hipertensão da Globo Com as provas radicais Que testavam o preparo físico Coragem E o controle emocional De cada participante O programa fazia com que Cada um dos que competissem Uns com os outros Pra completar aí Uma série de provas Algumas até nojentas E com tempos Pra ver quem era mais rápido Que o outro Ou com provas de concentração Sob total pressão A versão original É chamada de Now or Neverland E depois mudou o nome Pra Fear Factor O programa rolou de 2002 E depois voltou Na temporada 2010-2011 Os apresentadores Deste reality show Eram o Zé Camargo E na sequência Foi a Glenda Kozlovski Conheça um novo lugar Voos diários Contato com a natureza Aula de mergulho Cozinha internacional Vem aí Hipertensão Pra quem gosta de emoções fortes É o paraíso Nós estamos colocando Top 5 De reality shows De televisão aberta É, mas ficou De férias com o ex Quem não assina A TV fechada Não tem grana E a gente aqui Filho A gente fala de tudo Não é? É verdade E agora A gente vai Pra posição número 3 Que é absurdamente sensacional Quem tem criança pequena Já teve criança pequena Em casa Sabe o paraíso E o inferno Que é ter criança pequena Em casa Primeiro que a sua casa Não para limpa Segundo que a criança Do nada Grita Você senta no sofá Tem uma cabeça de boneca Que entra no rego Assim ó Mano É um negócio É surreal E aí Criar um reality show Que é O Rivotril das mães Super Nani Senhoras e senhores Na posição 3 A Super Nani Chega E foi um dos maiores Sucessos De reality shows Na TV aberta A sua estreia Na TV brasileira Aconteceu em 2006 E depois voltou em 2017 O programa original Vindo da Inglaterra Mas com repercussão No Brasil E principalmente Nos Estados Unidos Com a Nanny Joe A história É mais ou menos O seguinte É tentar disciplinar As crianças Sem nenhuma disciplina Mas aí meu velho O bicho pega Enfim Ai É um suspiro Para os pais O bicho é tudo É tudo Vai Vamos pegar Vai O senhor é surda Falando A mãe E a mãe Não toma nenhuma atitude Seguido aqui Vamos à medalha de prata Deste programa Senhoras e senhores Que hoje O nosso top 5 É sobre reality shows Vamos aqui No segundo colocado A nossa medalha de prata Há um programa Que deu um chapéu Na Globo E aonde é Esse reality show Que deu um chapéu Na Globo No SB Toca Moleque O programa Que revolucionou A forma de você Ficar vendo As pessoas Trancadas Num determinado lugar E eu não estou falando De A Fazenda Para você ter uma ideia O Big Brother Começou em 2002 Esse programa Começou em 2001 Teve um rolo A Vênus aqui Ela entrou na justiça Tentando proibir E ele Maoi Maoi Pô cara De novo Cara Silvio Santos Meteu a bola A bola 8 A bola 8 Na caçapa Do canto E enquadrou Todo mundo E meteu A casa dela Os artistas Em 2001 O Silvio Santos Deu o chapéu Em todo mundo Ele não contou Pra ninguém Ele falou que ia estrear Um programa diferente E ele ficava Com a chamada Na semana Duas semanas antes Era uma fechadura E ninguém sabia O que era aquela fechadura Ele falou Vem aí uma novidade No SBT Era uma fechadura Então O Pedro Bial Não é o primeiro Apresentador de reality show É o Silvio Santos Caceta Posição 2 Pra casa dos artistas Do SBT Foi o maior chapéu Da história Dos realities O Silvio Santos Não avisou ninguém Em um domingo Tradicional familiar De 2001 Ele iniciava O que seria O programa De maior sucesso Daquela temporada A casa dos artistas Pra você ter uma ideia A final da primeira temporada Teve média Em um domingo De 47 pontos E picos De 55 Contra Míseros 18 Do Fantástico Da Rede Glóbulo O programa Sobreviveu Por quatro temporadas Mas nenhuma temporada Vai bater a primeira Que teve supla Alexandre Frota E Companhia Limitada Música 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 Primeiro lugar É chuveiro molhado Não tem como É o reality Que chama a atenção De todo mundo E o primeiro lugar Vai para o Big Brother Big Brother Que começou Que é um produto De uma empresa Holandesa Que criou Uma forma de Como seria Colocar Pessoas De diferentes comportamentos De diferentes etnias De diferentes religiões Numa casa Durante três meses Como elas se comportariam Começou com 500 mil Agora é um milhão e meio Tem esse rolê todo Mas O Big Brother Brasil Mudou A forma de ver as coisas E ele foi mudando Então não tem como O número um reality show Do Brasil Não é verdade Senhores Infelizmente Apesar de nós Ter dado o chapéu Um ano antes É o Big Brother Brasil Põe aí Posição número um O imbatível Big Brother Brasil Que começou em 2002 Projeto da Endemol Que é uma produtora Holandesa E que trouxe para o Brasil O formato De pessoas Dentro de uma casa Tentando conviver Com o mais Variado Tipo de gente Que tem Humores Diferentes E isso fez com que O Big Brother Se tornasse um Grande fenômeno E as suas primeiras edições A gente tinha As edições De verão E de inverno E é por isso Que hoje O Big Brother Brasil Nesse momento Vai ter 22 edições É isso Eu brinquei com todo mundo Nunca gostei Nas coisas de ninguém Meu boné sumiu Eu dou 10 segundos Para o meu boné aparecer Na minha mão Se não aparece Se eu estou indo Para o confessionário 10 segundos 9 Eu não lembro 8 7 6 Vocês vão se arrepender Se eu ficar aqui É bagunça É briga Quer ver treta Quer ver Eu quero que você Quer ver treta Quer mexer com a pessoa Errada Gente responde O que foi Essa filha da É louca É Nossa velha Vou pegar a rola dela Vai jogar tudo na piscina Se tu tem um problema Na cabeça Ninguém tem Guria Locke Igual vocês Seus otários Cara Passei todas as minhas roupas Tava tudo dobrado Ai caiu Lá 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 né Caiu bonitão Daí Senando Olha Olha aqui Ela tava agregindo Não Deixa Rotina Volta aqui Volta aqui Não fica dando muita moral Pra Big Brother não Que nós não é da Globo Mas enfim Senhoras e senhores Essa foi a posição número 1 Aqui do nosso top 5 De reality shows Aliás Deixa eu dar créditos aqui A galera do Nerd Milp Que deu a sugestão aqui O Marlon deu a sugestão Pra gente fazer Um top 5 De reality shows Cara tinha muito reality Mas a gente falou Vamos fazer TV aberta Que acho que todo mundo Vai conhecer Né rapaziada Então é isso Semana que vem tem mais Muito obrigado Pela atenção dispensada A gente mostra mais E claro Que a gente não poderia Deixar de mostrar O Fabinho Que ele não gosta Mais de aparecer Então o Fábio Aqui o Fábio Coisa linda Tchau pra vocês Tchau